Tic tac, o relógio toca a gente, nem se toque o tempo passa Já faz muito tempo eu não te toque, eu já nem lembro o caminho de casa É que tu é meu verão, eu saio pra te ver brilhar Papo de conexão, tipo encontro de outras vidas O filme traz lembranças de você, do tempo que a gente ainda se via Então sempre que eu cantar é pra me aquecer Saudade no meu peito alivia O outono sempre vem pra me lembrar Que as flores vão longe e eu não vou implorar Pro vento te soprar de volta Olha, eu te juro que eu nunca vi nada igual Cê é louca da cabeça, mas a gente se entende E não me leve a mal Se eu ainda tô na piora de teu futuro entre a gente Eu volto pra te buscar amanhã Chega pra uma velha, não quero te ver Sei que é tarde e não temos tempo a perder Te juro tudo que eu puder jurar Antes do mundo acabar com nós É tipo uma carta de despedida ou um convite pro futuro Eu nunca sei bem o que falar, então eu canto Vivo entre as quatro estações Rezando pra um dia te encontrar Eu já te escrevi em mil versões Hoje eu desisti de tentar decifrar